Música Vereadores aprovam o aumento em 50% do valor da Bolsa Auxílio para a Família Guardiã. TV Câmara realiza sabatinas com candidatos a prefeito. 90% dos mesários já confirmaram presença no pleito de outubro. O Câmara Notícias está começando. Acompanhe agora os fatos que marcaram a semana no Legislativo Municipal. Música Olá! Na sessão plenária ordinária, realizada no dia 6 de agosto, os vereadores aprovaram o projeto de lei do Executivo Municipal que altera a lei que instituiu a Família Guardiã. No plenário Coronel Valença, os vereadores aprovaram por unanimidade matéria que altera a lei municipal destinada a incentivar o acolhimento de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. A proposição prevê que, em caso de acolhimento de crianças de 0 a 24 meses, o valor da Bolsa Auxílio deverá ser ampliado em 50%. Anteriormente, o valor previsto era de um salário mínimo. Agora, o valor poderá ser de um salário mínimo e meio. O líder do governo na Câmara, vereador Divago Ribeiro, explica a mudança, que também será válida em outros casos. Foi percebido a necessidade de ampliação em até 50% do valor estabelecido no programa Família Guardiã, que é destinado a crianças e adolescentes no Instituto Santa Maria, justamente porque algumas particularidades foram percebidas em caso de acolhimento de crianças e adolescentes devidamente comprovadas por meio de laudo médico, o valor mensal poderá ser ampliado em até 50% do valor já estabelecido, considerando as situações. Pessoas, usuárias de substâncias associativas, pessoas que convivem com HIV, pessoas que convivem com neoplasia, câncer, e pessoas com deficiências que não tenham condições de desenvolver as atividades da vida diária. Excepcionalmente, a critério da equipe técnica do serviço, pessoas que convivem com doenças degenerativas e psiquiátricas. O acolhimento de crianças e adolescentes no município seguiu sendo tratado pelo Parlamento na sessão plenária do dia 8 de agosto. Acompanhe. Os parlamentares aprovaram uma alteração em legislação municipal que institui o Serviço de Acolhimento Provisório de Crianças e Adolescentes, denominado Serviço Municipal de Acolhimento Familiar. A mudança na lei consiste em que crianças deficientes de 0 a 24 meses não precisem de laudo médico para participarem do programa, como explica o líder do governo municipal, o vereador Divago Ribeiro, do PSDB. Neste caso, o acolhimento de crianças e adolescentes, com a comprovação do laudo médico, que tenham ou que necessitem de cuidados especiais. Então, tendo em vista que as crianças, principalmente do 0 a 24 meses, que têm a necessidade de cuidados especiais, principalmente nessa etapa do desenvolvimento, que demandam recursos e a disponibilidade de tempo para as famílias acolhedoras, entende-se, então, a necessidade de que haja também o amparo, um acréscimo no valor de mais 50% do que está previsto, então, para as famílias que estão inclusas nesse programa, que farão, então, o acolhimento também destas crianças. Também vale ressaltar que a alteração apenas acrescenta o inciso 6º, no parágrafo 4º da Lei Municipal, 6.495 de 2020. Então, essa alteração vem após esse diagnóstico, a necessidade se tem de ampliar o recurso que é disponibilizado para as famílias inscritas neste programa, Família Acolhedora. Nesse caso aqui, estende-se também ao Serviço Municipal de Acolhimento Familiar, para que as famílias tenham essa condição de atender, então, as demandas dessas crianças, em especial as que têm necessidades especiais, mas também crianças de 0 a 24 meses, nesse caso, a dispensa, então, da apresentação do laudo médico. Confira mais detalhes sobre as sessões plenárias no site da Câmara. Anote o endereço aí. Câmara-sm.rs.gov.br E no dia 7 de agosto, terminou o prazo para a Justiça Eleitoral nomear os mesários convocados para trabalhar nas eleições de outubro. Em Santa Maria, mais de 90% dos mesários já confirmaram presença no pleito de outubro. O mesário é um personagem muito importante para a realização da eleição. Ele recebe os eleitores no dia da votação, tira dúvidas, confere a documentação e libera a urna para o eleitor realizar o seu voto. A 41ª e a 135ª Zona Eleitoral abrange, além da cidade de Santa Maria, os municípios de Itaara, São Martinho da Serra e Silveira Martins. Cerca de 90% dos mesários que atuarão nas eleições de outubro já foram convocados, como nos explica o chefe da 135ª Zona Eleitoral, Vinícius Teixeira. As convocações estão em um ritmo muito bom. Em toda a nossa jurisdição, que é a Bras de Santa Maria, São Martinho, Silveira Martins e Itaara, nós temos em torno de 90% das convocações concluídas, então é um trabalho que está andando de forma muito positiva. O chefe da 135ª Zona Eleitoral destaca os benefícios para quem trabalha como mesário no dia do pleito e como o cidadão pode fazer para se tornar um mesário caso tenha interesse. Os benefícios são as folgas, para cada dia trabalhado, cada dia à disposição da Justiça Eleitoral, o mesário ganha dois dias de folga, isso aí está previsto em lei. Além, é claro, de dar sua contribuição ao país, é um momento em que todo mundo é nomeado pelo magistrado e deve dar sua contribuição ao pleito, ao país, na condição de mesário. O cidadão eleitor maior de 18 anos, ele pode ser mesário, ele pode comparecer aqui na Justiça Eleitoral, ele pode também entrar no site da Justiça Eleitoral e fazer o seu cadastro, informando a sua intenção. Qualquer eleitor com mais de 18 anos pode ser convocado e a lista completa com os selecionados pode ser acessada no site stat.tre-rs.jus.br barra mesários. No site, você confere a lista completa dos mesários convocados. Quem se opor à convocação tem até cinco dias úteis após a publicação do edital para se manifestar. A partir de 15 de agosto, os cartórios eleitorais e as secretarias dos tribunais eleitorais estarão em novo horário de funcionamento. E quem nos traz mais informações é o nosso estagiário de jornalismo, Gustavo Nú. Oi, Gustavo! Olá, Camila, e a todos que acompanham o Câmara Notícias. A partir do dia 15 de agosto, os cartórios eleitorais e as secretarias dos tribunais eleitorais estarão funcionando aos sábados, domingos e feriados, em horários a serem definidos. Para isso, você, eleitor, pode vir aqui, na 41ª Zona Eleitoral e na 135ª Zona Eleitoral de Santa Maria, na Avenida Medianeira, número 2053. Conforme informações do cartório, o atendimento funcionará em horário de plantão e atenderá preferencialmente as candidaturas. Mas caso o público em geral precise comparecer ao cartório eleitoral ou à secretaria do tribunal eleitoral, também será atendido. Os horários serão divulgados pela Justiça Eleitoral. A realização do primeiro debate com os candidatos a prefeito de Santa Maria na TV aberta acontece aqui na TV Câmara. E a nossa equipe está em função dos preparativos para o programa. Na última semana, a Comissão Eleitoral Local apresentou aos vereadores as regras do debate. A reunião aconteceu no dia 6 de agosto no plenarinho da Casa Legislativa. A comissão é formada por um servidor da Diretoria de Comunicação Social, um servidor da Divisão da TV Câmara e uma servidora da Procuradoria Jurídica. Na ocasião, o colegiado administrativo apresentou aos parlamentares como será organizado o debate eleitoral e o acesso às dependências do plenário. Na data, só será permitida a entrada de pessoas autorizadas previamente cadastradas pelo setor de relações públicas da Câmara. O primeiro debate da TV aberta com os prefeituráveis acontece no dia 23 de agosto, às 9 da noite, e terá transmissão ao vivo aqui pela TV Câmara. Não perca! O trabalho da Comissão Eleitoral seguiu durante a última semana. O grupo convidou três entidades para participarem da Comissão Avaliadora, essa que será responsável por julgar eventuais pedidos de resposta que podem acontecer durante a realização do debate. No dia 6 de agosto, o colegiado foi à Câmara do Comércio, Indústria e Serviços de Santa Maria, a CACISME, e convidou formalmente o presidente da entidade. A comissão estava acompanhada do presidente do Poder Legislativo, Manuel Bade, que é do União Brasil, e do procurador legislativo da Câmara, Lucas Sacol. O CACISME se sente muito honrada de ter esse convite e aceitar esse convite para participar dessa comissão. E da forma que a gente pretende contribuir, Matheus, de forma isenta, de forma responsável, e de acordo com o que nós pensamos a respeito de lisura e de responsabilidade para o evento. Já no dia seguinte, 7 de agosto, a comissão entregou o convite à Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, Subseção Santa Maria, e ao Sindicato dos Comerciários. Acho que é uma iniciativa muito importante da Câmara Municipal de Vereadores de trazer luzes às ideias, aquilo que está sendo pensado, planejado, discutido para Santa Maria, o que os nossos prefeituráveis têm a oferecer, também os seus vices. Acho que é uma construção muito importante. A OAB fica muito feliz da Câmara ter assumido esse protagonismo a respeito desse debate, dessa construção. A nossa participação, o nosso empenho será na participação técnica da construção a respeito do direito de resposta. Então, participaremos como representantes da cidadania. Agradecendo a oportunidade de podermos participar desse processo eleitoral, dando a maior ênfase no processo de fiscalização, também, que eu acho que Santa Maria merece ter a oportunidade de ter uma lisura no nosso processo eleitoral. E a Câmara de Vereadores, através da sua câmera, através da sua TV Câmara, dá essa oportunidade para toda a comunidade poder acompanhar. e também nós temos a oportunidade de ver a lisura desse pleito. Além da CACISME, OAB e Sindicato dos Comerciários, a comissão avaliadora dos debates será formada por um jornalista efetivo da Câmara de Vereadores de Santa Maria e por um servidor da Procuradoria Jurídica do Poder Legislativo local. E dando sequência à cobertura eleitoral, a TV Câmara realizou sabatinas com os postulantes à Prefeitura de Santa Maria. Confira agora, na reportagem de Matheus Azevedo e Leonardo Moretti, como foram as gravações do programa Fala Candidato. As entrevistas foram realizadas nos dias 5, 7 e 9 de agosto no estúdio da TV Câmara de Santa Maria e conduzidas pela jornalista e servidora efetiva do Poder Legislativo Camila Porto. No programa Fala Candidato, os postulantes ao Executivo abordaram 11 temas e sub-temas, como saúde, educação, segurança pública e funcionalismo, por exemplo. Os candidatos Paulo Burman, Rodrigo X e Moacir Alves destacam a importância da iniciativa da TV Câmara para a qualificação da democracia. O que eu entendo aqui do trabalho que a TV Câmara faz se reveste de uma importância fundamental para esse processo eleitoral que nós temos aí pela frente. A gente sabe de toda a responsabilidade com as informações reais, verdadeiras, não é? E o profissionalismo que nós temos na TV Câmara e isso coloca, de fato, a TV Câmara como uma referência e esse programa do Fala Candidato se reveste de uma importância muito grande pela seriedade com que o assunto é tratado. Eu acho que a TV Câmara presta um grande serviço à nossa comunidade, em especial aos eleitores, trazendo mais um canal para que os candidatos possam apresentar suas propostas. Com certeza, outros meios de comunicação prestarão esse mesmo serviço, mas a Câmara de Vereadores com a credibilidade que tem, com a postura isenta que tem, vai proporcionar aos eleitores mais uma fonte de informação justamente para que ele possa tomar a sua decisão de forma mais correta, conforme os seus princípios, conforme os seus valores. E essa iniciativa é uma iniciativa que dá dimensão de todos que aqui trabalham e o nosso respeito pela atitude que tomaram, porque, na realidade, nós falando em festa da democracia, que são as eleições, uma atitude como esta de ouvir pré-candidatos, candidatos, mostra para a sociedade que, efetivamente, a Câmara de Vereadores, a TV Câmara, é a casa do povo e, de forma isenta e democrática, está ouvindo a todos. Os postulantes da Prefeitura de Santa Maria, Giuseppe Riesgo, Roberta Leitão e Valdeci Oliveira, também salientam o trabalho da emissora, que, desde o início do ano, prepara uma cobertura especial do pleito de 2024. Essa cobertura inclui debates com os prefeituráveis, boletins informativos e sabatinas com os candidatos. O importante é que se saiba o que os candidatos têm a propor para a cidade. Não basta uma cara bonita, não basta ser conhecido ou ter sido o prefeito ou não ter sido o prefeito, o que importa é o que vai ser proposto para Santa Maria e o que vai ser dito para a população ter a sua vida melhor. Eu digo para a população seguir o coração dela, o que seja, uma mudança para a cidade. Só que essa mudança precisa vir de propostas e essas entrevistas fazem com que as pessoas saibam o que está sendo debatido na cidade. Esse acompanhamento todo das eleições que a TV Câmara está fazendo ele é excepcional, ele é essencial e ele é uma prioridade na democracia. O cidadão para escolher a pessoa em quem ele vai votar ele precisa conhecer a cidade, os problemas e os planos de governo de verdade, de quem se propõe a desempenhar em um governo de Santa Maria por quatro anos. Então eu dou os parabéns a vocês. Primeiro parabenizar a TV Câmara e toda a equipe aqui, toda a retaguarda pela importância que tem. Eu acho que quanto mais espaços tiver para que a população possa compreender e ouvir e acompanhar as propostas dos candidatos, isso é fortalecimento da democracia. Então eu estou muito feliz de poder estar aqui tendo essa oportunidade e tenho certeza que as ferramentas que nós temos hoje de comunicação, quanto mais ampliada e quanto mais próxima do cidadão ela estiver é importante. Isso fortalece não só a democracia mas também a oportunidade das pessoas conhecerem concretamente quais são as propostas dos seus candidatos. As entrevistas do programa Fala Candidato vão ao ar a partir do dia 16 de agosto e serão veiculadas na grade de programação da TV Câmara de forma igualitária, garantindo assim a isonomia da cobertura da emissora. O candidato Alídio da Luz do PSOL não gravou a entrevista na data marcada por motivos de saúde. Devido a isso a entrevista com o candidato foi remarcada para o dia 12. E nós ficamos por aqui. Obrigada pela sua audiência e até o próximo programa. TV Câmara a tela da cidadania. e até o próximo programa.